No Instagram do Inspira Arquitetura, algumas das fotos mais curtidas e mais comentadas são as fotos onde nós temos os pergolados. Então, hoje nós vamos falar sobre os pergolados, um dos queridinhos lá do nosso Instagram. Mas, para você que é novo aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações quando a gente postar novos vídeos. Os pergolados, então, são estruturas de pilares e vigas colocadas paralelamente de forma que fique um espaço livre e um espaço sombreado. Isso é muito usado para controle de luz, quando você quer fazer uma varanda, mas não quer fazer essa varanda totalmente fechada, porque varanda é bom, é lindo, eu adoro, mas se ela for muito projetada para fora, ela vai sombrear demais os ambientes internos da casa. E com o pergolado, a gente ainda tem essa permeabilidade dessa iluminação. Então, ele pode ser coberto ou não, né? Então, na maioria das vezes, quando ele é usado coberto, é colocado um vidro, né? Esse vidro, ele é temperado, ele... Alguns têm película para que se cair alguma pedra, alguma coisa, ele não se estilhasse, né? Mas também pode ser em policarbonato. As pessoas também falam muito da questão do calor, né? E essas películas refletivas, né? Elas refletem um pouco dessa radiação solar e não deixa esquentar tanto. Os pergolados também podem ser feitos de diversos materiais, madeira, concreto e metal. Todos ficam muito lindos e é cada projeto, cada caso, cada sistema construtivo se aplica para cada projeto. Maravilhosos também quando você integra eles com o paisagismo, né? Então, quando a gente pode ter uma planta subindo, né? Ou alguma espécie frutífera, tipo uvas, ai, fica super lindo, né? Você também gosta de pergolado? Comenta aqui que eu vou deixar diversas fotos lá no meu Instagram para que você possa se inspirar cada vez mais. Eu fiz um vídeo sobre jardim de inverno. Vou deixar o link aqui na descrição e também no card para que você, depois que você terminou de ver esse vídeo, você passe lá para também poder assistir esse. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.